Bem, essa noite eu fico aqui em casa, o Luquinha está vomitando muito ainda por causa do refluxo, gente, nossa senhora, pelo amor de Deus. E aí, essa noite eu fico aqui em casa ainda, amanhã eu durmo lá, quarto eu durmo lá, quinto eu durmo aqui, sexta eu durmo lá, sábio eu durmo aqui, não, nem sei. Esqueci o que eu programei, enfim, gente, tô... Falei já com meus irmãos Kramazov, né, gostei do final, achei, eu sei que é um livro que ia ter a sequência, né, então você sente falta de alguns fechamentos, mas ainda assim o livro é fantástico, favoritei, amei, perfeição, nossa senhora. Eu acho que, eu acho que me enganou de crime em castigo, a Gabi falou um negócio que eu acho que é muito verdade, nossa, meu marido chegou aqui, que quem gosta de crime em castigo gosta dessas coisas de redenção, quem gosta dos demônios gosta dessas coisas de... Ai, tá sem chave! Onde tá a chave? De... Crimes e tal, e quem gosta dos demônios Kramazov, gosta das coisas de filosofia e teologia, eu acho que é bem isso mesmo. Aí eu fui limpar o cantinho da Shaq, limpar a Shaq, né, limpar as pregas, ouvidinho e tal, botar a comida dela, passei pano na casa, tirei a roupa lavada da máquina, botei mais roupa na máquina, tirei a... os pratos lavados da máquina de lava-pratos, e guardei uns pratos que já estavam aqui secando, tem prato aqui agora na pia, mas já são 10 horas, eu não vou mexer nisso, não vou mesmo não. Então, eu tô esperando só a roupa sair da máquina pra eu colocar mais roupa na máquina, e vou arrumar a mala de Luquinhas e Minha, que amanhã eu fico lá, né, e separar também os livros e tudo, pra maratona de estar lá, eu tenho um monte de coisas de livros pra organizar. Ai, gente, vamos começar a leitura já já de Paraíso Perdido, eu tô muito feliz, eu tô lendo Gênesis, né, na Bíblia, acho que eu tô perto de chegar à metade, hoje à noite, a única leitura que eu vou pegar eu acho que é essa, oi! vomitou, ele vomitou, ele vomitou, a água e remédio, né, de novo, segunda vez no dia, não. E nem sei o que eu tava falando, tá, gente, ai, eu odeio o caso bagunçado, tô tentando pelo menos deixar ela limpa, arrumada não tá, mas limpa assim, sabe, de limpeza, pelo menos tem cheiro de limpa e tal, arrumadinha não vai ficar. Ai, ai sim, aí hoje à noite eu vou pegar só leitura da Bíblia e terminar umas coisas de Heracles que a gente vai ter do clube já já, ter debate quinta-feira e gravação da meta, né, já as traquinhas de Sófocos, que é pré-apoteose de Hércules, Heracles, na verdade Hércules é o nome latim, e por conta disso eu tô lendo o material e tô lendo também o anfitrião, que é uma comédia, oh meu Deus, pra que eu vou apoiar isso, não tem de apoiar, eu vou ficar vendo a roupa suja ali, suja não, limpa, aqui já lavou, que é uma comédia romana, né, e aí, nessa comédia romana, a gente vai falar sobre o padrasto de Hércules, né, e eu comecei a ler hoje, é, além do material este, comecei a ler isso, eu quero ver se dá tempo de fazer essa leitura, nossa, entendi o que ela quis dizer, que o verdinho não saiu, ó, bota aqui, algumas coisas eu já botei pra lavar, outras, minhas roupas de trabalho, botei aqui pra lavar algumas, algumas blusas polo, não é isso? É, passar aí, meu filho, não conte comigo, eu não sei passar a roupa, quinta-feira, é, quinta-feira, passar a roupa, não conte comigo, lavo, limpo, cozinho, esfrego, passar a roupa não, a mãe, eu durmo há minuquinhas, tá? Vou botar isso aqui tudo pra parar, Enfim, como eu tava falando, aí eu vou ver essa história do anfitrião, eu não sei que parte, especificamente, vai pegar do anfitrião, né, se é quando ele descobre que a Hércules desceu, ou Hércules Quêmeos, e os desceu fingindo ser ele, e ficou com a mulher dele, ou que parte vai ser, especificamente. A história de Hércules é muito trágica, é o típico herói trágico mesmo, e é bem interessante, tem várias histórias, né, eu acho que a gente tem de peças e tudo, a gente tem Heráclidas, dos filhos, a gente tem Heráclis do Hésculo, Heráclidas do Hésculo, Heráclis ele subverte um pouco, o Hésculo o quê? Ai meu Deus, Heráclis e a Heráclida do Eurípides, que ele subverte a ordem do mito, ele troca muito as coisas, eu não gosto disso, mas Eurípides sabia fazer uma tragédia como aquelas, eu não li essas ainda, as taquinhas que é a proteose dele, muita coisa dele tá na biblioteca da Apolodoro, né, os dois trabalhos, tá tudo na biblioteca da Apolodoro, tem algumas coisas no escudo de Hércules, do Exíldo, então tem algumas coisas aí que dá pra gente encontrar, pra pegar a história de Hércules, e não tem nada a ver com o que a Disney em Hollywood nos contou, não é mesmo? esse aqui bota tudo pra aquarar, roupa de Luquinhas, em que ele com a diarreia que ele tá fez cocô, e aí não sai, bota tudo pra aquarar no sol amanhã, você queria comentar, ela já comeu, e é isso, de outras leituras, comecei Os Miseráveis, já conheci o Jean Valjean, tô conhecendo o passado dele, o Bispo, né, toda a história do início do Bispo, agora tá na parte do Jean Valjean, conhecendo o passado dele, conhecendo tudo, e Líada, passamos da metade, bom demais, bom demais, agora é a hora que Pátrico vem pro jogo, o negócio descamba, é nessa parte que a gente tá, hum, 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 e o que mais? Aí agora eu vou arrumar a mala pra amanhã, eu vou arrumar a mala pra amanhã, fazer isso agora, tchau. 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 aqui de princípio, pensando em algumas coisas. Se você é cristão ou ateu, gnóstico, vá pensando na importância desse livro. Desses livros, né? Líbia, em grego, tem a ver com livros, né? Muitos livros. É grego ou hebraico? É, na transliteração, né? Fica bíblia. Não sei como é que fala isso, mas livros em grego, na transliteração, fica bíblia. E eu tava pensando como esse livro durou mais que impérios. E não é assim, simplesmente foi encontrado depois de escavações, porque a gente fala do Pai de Ogamesh, por isso ficou preservado, não. Ele foi preservado vivo, né? Mais do que impérios. Ele tem, esses livros, tem o poder de causar guerras. E o poder de curar. Em vários sentidos. Então, independente se você acredita ou não, eu fiquei pensando do livro como um todo, não só a Gênesis, né? O respeito que a gente tem que ter o que tá escrito ali. O respeito por toda essa dimensão histórica, essa grandiosidade histórica. Quando a gente envolve a crença, acho que esse respeito tem que ser maior ainda. E eu acho que eu nunca parei pra pensar nesse sentido. Isso me veio em mente abaixo do momento em que eu tava lendo naquele livro O Mundo da Escrita, acho que é isso, do Martin Putney. Vou colocar ele aqui. Eu até li um pouco dele pro pessoal lá do clube, de gregos, li duas partes. A parte que falava sobre Sócrates e a parte que falava sobre Jesus, Buda, Confúcio e alguém mais que se seguisse Sócrates. É, acho que ele mesmo. Tem uma parte que vai falar sobre Elíada e como a Elíada foi importante pra Alexandre, Alexandre o Grande, e como isso mudou o cenário daquela região, inclusive do ponto de vista bélico. Sempre em Elíada é uma história que aconteceu ou não. A importância é que isso teve no imaginário, né? E considerando Elíada como um livro fundador. E quando a gente pensa na Bíblia, né? Como um livro fundador de várias coisas, a dimensão dela é muito maior pra ele que ele lida. Ai, meu Deus. A dimensão dela é muito maior do que a da Elíada. Então, acho que eu nunca já falei pensar na importância desse livro nesse sentido. Então, acho que também isso requer que eu tenha cuidado no que eu vou falar, né? E o respeito. Eu estou focando muito isso nesses textos e nesse momento, porque acho que o respeito no grupo é, acima de tudo, fundamental. Então, tem que ser muito cuidadoso ao tocar nessas palavras, ao analisar essas palavras. Então, já de antemão aqui, independente de qualquer coisa, eu vou ter o máximo de respeito possível. E quando eu falar sobre as correlações de gênesis com o mundo grande antigo, com a Mesopotâmia, que a gente vai fazer essas correlações, né? entendam do ponto de vista literário, que eu não estou fazendo julgamento de hierarquia dessas coisas aqui. Eu acabei de colocar aqui um vídeo que faz parte do meu vlog do Paraíso Perdido, né? Que eu estou falando de gênesis para Paraíso Perdido. E aí, eu resolvi colocar aqui também, porque eu acho que faz muito sentido essa reflexão sobre a importância desse livro. Nossa, gente, eu estou estudando gênesis, assim, não só lendo, eu estou mergulhando profundamente. Acho que vai ser o único livro dessa primeira leitura da Bíblia completa que eu vou me debruçar realmente de forma mais profunda. Os outros eu vou ler, porque senão eu fico toda hora que eu arranjar. Vou e apoio para ler, mais coisas para estudar a Bíblia e tal. Nunca termino a Bíblia. Então, esse vai ser o único que eu vou estudar ainda profundamente, porque quero fazer esse vídeo lá para o pessoal. E eu estou me sentindo um pouquinho sobrecarregada por coisas que eu mesma criei. Eu resolvi pegar a série do Jordan Peterson da Bíblia. Ele tem uma parte sobre o início O Caos, eu acho que é assim o nome para ouvir. E aí, nessa, me deu vontade de ouvir outra que fala sobre Deus, o conflito psicológico. E aí, me deu vontade de ouvir outro podcast que fala sobre a conversão de outra pensão que ele está se convertendo. Aos dois anos ainda, eu comecei para falar sobre isso. e nessa brincadeira eu fui orar são oito horas. Não, mais de oito horas. Quase dez horas de features. E é em inglês. Então, minha velocidade máxima para ouvir inglês é 1,25. Se eu boto o e-mail eu começo a me confundir em algumas coisas. E aí, estou outro pouquinho daqui lendo. Mas o Tuzilhão e outras coisas lendo também ao mesmo tempo. Então, não está dando muito certo. eu vou ter que ver o que eu vou fazer. Hoje é noite eu vou dormir lá com o Luquinhas, né? Comentei com vocês. E aí, eu estou me preparando emocionalmente porque eu fico muito mal dormindo sozinha na UTI. E estando à noite na UTI, quando eu passo à noite na UTI, o escuro da UTI me faz, sei lá, a gente baixa alguma coisa em mim, baixa serotonina, baixa alguma coisa que eu me sinto mal. Me dá ansiedade, me dá nervoso. E aí, se eu completo isso com a ausência de sono, não a ausência de sono, a falta de possibilidade de dormir, porque o Luquinhas às vezes fica acordado e o fato de ficar vomitando muito, você tem que ficar mais a tempo à noite, qualquer ruído, qualquer coisa, eu fico nervosa, eu fico mal. Isso me faz muito mal. eu tô me preparando que eu vou dormir hoje na manhã. Olha aí. Ai, não deixa ela ver melhorar mais, porque assim, a respiratória tá melhorando aos pouquinhos, tá ainda muito sonolento, mas a parte gasta que esse final tá muito bom. Uma outra coisa que eu já falo com vocês é esse livro aqui, ó, Anfitrião do Flauco, meu primeiro teatro romano antigo, uma comédia. Eu tô lendo Anfitrião porque Anfitrião é o padrasto de Hércules, né, eu falei sobre isso. Eu não entendi ainda pra onde vai essa peça, que momento que é da história, porque começou aqui com o Hermes falando sobre o pai dele, sobre os outros. E eu tô aqui, tá indo. Agora, eu acabei de avançar, eu vou ali discutir com os meninos, tá, eu dei o meu para explicar o depois, discutir os casos na minha família dele, depois, eu vou buscar o santa depois lá, ver o filhinho e ficar com filhinhas. E aí, eu aproveito enquanto a babaca lá fica tomar banho já e tal, fico prontinha. E aí, depois, eu vou ficar com ele. Eu quero ver se hoje eu fico com ele, edito o vlog que eu quero soltar amanhã, deixo ele ir tardinho, amanhã faço só subir, via a cama, botar a descrição, essas coisas, sabe? Ou até hoje, né? Porque como eu tenho um canal de membros, eu libero antes para os membros as coisas, né? Então, talvez eu faça isso hoje. Vou ver. E eu também queria muito terminar esse livro hoje. Ilusão, né? Ilusão, ilusão. Eu tô na página 51 de leitura, leitura mesmo, é até a 163, mais de 100 páginas, só que é bilíngue, né? Então, a maioria das páginas, tem umas coisinhas que não é, mas perto das páginas é um lado só, então são os dois lados. E é uma leitura inversa, então não é a página completa, né? Talvez dê, quem sabe, se eu consigo acabar esse solo digital, logo eu subir, aí eu tô feliz. Aí, se eu acabar isso, o próximo passo que eu vou pegar, a introdução das fraquinhas da edição da ateliê e montar o roteirinho, porque quinta-feira a gente tem gravação da meta e debate de as fraquinhas do Sófocos lá pro Pobre Roma. Aí, se eu acabar isso aqui de tarde, já tá bom demais, aí o próximo etapa vai ser fazer isso aí. É isso. Deixa eu ver se é na próxima etapa pra já, peraí. Aí, aí de quinta-feira tá resolvido. Aí, pra sexta, eu não tenho nada obrigatório. Aí eu posso, não, aí eu vou ter que pegar a Ilíada, porque sábado tem gravação e debate de Ilíada, então eu vou pegar, depois disso, pego já o canto 13 de Ilíada pra relevo. É isso. Vai ser a aula que eu vou fazer as coisas. É bom pra uma organização saber mais, mas que campeão eu vou, sabe? Porque, me gera menos ansiedade quando eu traço uma luz. O mais urgente são esses. Urgente, entre aspas, né? Porque estamos falando de leitura e tal, existe companhia e tal, mas é leitura. Tá enjoado? Ai, gente, ele tá vomitando ainda. Hoje, eu mito duas vezes. pula, 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 pipoquinha, pula, pula, sem falar, pula, pula, pipoquinha, quero ver você pular. Não? É não? Não? Pula, pula, pipoquinha. Pula, pula, sem falar. Pula, pula, pipoquinha. Quero ver você pular. Não? Gosto de beijo. Pula, 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 pula. Pula, 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 p Tô logo avisando que eu tô com a Bíblia, hein? Tô com a palavra do Senhor na mão, viu? E eu tenho um cachorro bravo aqui que me defende, viu? Cachorro bravo. Bora, cachorro bravo. Bora, cachorro bravo. Me defende. Vai, Jaquira. Corre. 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 O louquinhas ficou lá, a gente tá numa indefinição sobre a cirurgia dele, se tá me deixando bem tensa. o médico tava lá hoje, o cirurgião pra discutir se vai fazer cirurgia mesmo, explicar pra gente e ele falou que tava indo duas cirurgias grandes, que não ia poder conversar comigo, porque eu falei, eu aposto que ia ter até umas 5 da tarde, porque eu dormi lá, então eu queria ir pra parede de manhã, então eu queria muito ir pra casa descansar, eu acho que os médicos que estão no hospital não entendem como é difícil essa dinâmica, sabe? Principalmente pra mãe, que fica ali sobrecarregada com tudo então eu tinha trabalhado de manhã eu tinha dormido lá trabalhado de manhã e aí eu queria muito ir pra casa, porque eu podia descansar um pouco, sabe? que eu tô exausta e aí ele falou que, eu falei, não, eu posso ficar até umas 5 da tarde e tal aí ele falou, ah não, eu vou ter uma cirurgia grande complicada, a gente conversa na segunda e segunda-feira pra eu conseguir isso eu vou ter que mudar o horário de trabalho tal, porque eles só ficam de manhã de tarde ninguém tá à noite que é o horário que eu fico, né? e enfim aí, nossa mãe, deixa eu abrir a janela aí nessa brincadeira quando deu umas 4 e meia eu já tava em casa e o meu marido falou que o médico tava lá enfim, deixa eu ver, fechei tudo o médico falou que o meu olho falou que o médico tava lá se eu fosse pacificado ele ia conseguir falar com ele aí, assim, ver se os homens estão angustiando aí, só uma angústia em cima de angústia, sabe? e aí a gente tá começando a ler reler a Anacá no nosso clube tá aqui aí o que eu fiz? eu li a introdução da Companhia das Letras eu já li esse livro li a introdução da Companhia das Letras tô lendo a Companhia das Letras do Rubens Figueiredo que é o próprio tradutor a da 34 é uma introdução do Thomas Mann que eu tô acabando depois eu vou tentar ler a da Martin Clarey que eu não sei nem de quem é ainda nem peguei pra ver mas eu acho que a tradução de lá é do Irineu ou essa aqui é do Irineu? não há dúvida agora depois eu comento com vocês se eu lembrar e aí eu tava separando outros materiais, né? eu já tinha começado a ler uma confissão do Tostoi né? que ele vai comentar aqui sobre ele gente, quando eu penso em em Santo Agostinho eu lembro muito do Tostoi não que eu ache que o Tostoi se compare mas o fato de querer ser dogmático o fato de escrever confissões e o fato de ter tido uma vida mudana pra depois se converter e tal eu acho que tem muito muita tentativa de similaridade, né? com as devidas proporções e aí eu separei esse aqui de Sifan Zweig que é uma bio do Tostoi eu tenho uma bio do Tostoi grande que eu esqueci o nome da autora não consigo ler daqui ou do autor mas eu peguei essa aqui que é a do Zweig que geralmente são ensaios biográficos, né? eu já li dele do Tostoi peguei essas minhas confissões peguei aqui do Irineu Franco como ler os russos e ele tá fazendo aqui uma breve introdução a Dostoi e Tostoi ele não alisa nenhuma obra específica mas autores aqui em aulas de literatura russa da Aurora Fornone Bernardini ela tem uma parte de Tostoi e eu acho que ela fala de Anacar, né? deixa eu ver aqui só confirmar considerações à margem de Anacarine ela faz alguma coisa aqui sobre Anacar então eu quero nessas próximas duas semanas ler esses aqui os próximos 15 dias ler esses materiais esse aqui eu quero começar mas eu não garanto que eu vou terminar nessas próximas duas semanas e esse eu quero ir lendo que são 100 páginas que o Nabokov aqui fala de Anacarine eu quero ir lendo ao longo da minha leitura de Anacarine aí eu separei essas coisas aqui e é isso eu quero ir lá eu quero ir lá eu quero ir lá